O curso que eu fiz para chegar aqui no meu apartamento da Duplo de Caxias Vou retornar agora, subindo a consolação, gravar pela GoPro e agora depois vocês vão ver passar antes ou depois as imagens do apartamento aqui na Duplo de Caxias que eu estou alugando ou vendendo Isso aí Tchau 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 Tchau